Iha, terça semana, né? Escola Secundária Geral, 10 de dezembro, realiza a charla da bandeira nacional onde comemora a Lorem Valentil para dar a RATNULU recencia e a TINAN, né? onde há a reflexão para a Valentil e a SIRANIA luta para o KUN RACICAN. Adjunto, Escola 10 de dezembro, Silveiro da Costa ATD, realização na atividade, né? Atucuda Espírito Nacionalismo para estudantes SIRANIA e para estudantes SIRANIA e para o futuro na SAUNIA. Também nos lembra RICAS luta na INSIRANIA dedicação para a RATNULU. O objetivo é que eu vou ensinar a bandeira, né? Eu quero acudir o espírito nacionalismo para a minha estudante desde dezembro. Então, vai ser um futuro na SAUNIA, vai ser um continuador. Hoje eu transmito essa matéria, mas eu vou ensinar a atividade extra para ensinar a bandeira, não é importante lá. É importante que eu ensinar a bandeira, depois eu ensinar a bandeira, a bandeira. Eu acudiro o espírito nacionalismo, eu relembro a filha, a luta na INSIRANIA durante a luta para o RAIDANIA, o maté para o RAIDANIA. Eu quero reflexionar o bom dia, e a minha escola. Para eu transmito para estudantes SIRANIA, eu vou ler a estudante SIRANIA, o que não é fácil, tem ser Luis Processo e Danaru, tem ser SOSA, Ruimran, não é maté, riumba, riumba, maté RAIDANIA. Nós começamos a fazer a escola, e nós começamos a fazer a primeira semana. Para nós, nós começamos a fazer o Instituto Nacional de Tete, nós programamos o Ministério da Educação, e nós começamos a fazer a escola. A escola é a primeira vez que nós começamos a fazer a escola. Nós começamos a fazer a estudante, nós começamos a fazer o espírito do nacionalismo. Quando nós começamos, nós começamos a fazer a escola, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 30 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 4 de setembro. Nós precisamos de um educador, de um professor, e nós coordenamos muito, nós coordenamos o ensino de dia. E a Fatinaneza, Diretor Nacional de Ensino Secundário Geral, Benzamin Gomes da Cruz Fernandes ATT, Ministério da Educação, Ressaiona Circular, Ida e Território Nacional, e nós começamos a fazer a escola, e nós começamos a fazer a bandeira, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto. O Ministério da Educação é o Diretor Geral, e nós começamos a fazer a escola, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, e nós começamos a fazer o ensino de 20 de agosto, Eu sou em Selog, professor Assunto Estudantil desde dezembro, Jaime Soares da Costa afirma que valoriza a sua infalentil sirene sacrifício durante a luta pela libertação nacional. E valoriza a sua infalentil sirene sacrifício, mas que hoje a infalentil sirene valoriza a infalentil sirene sacrifício. Hoje a infalentil sirene sacrifício, mas que hoje a infalentil sirene valoriza a infalentil sirene sacrifício. Adjunto Escola Secundária Israel desde dezembro, Ratutan, para o futuro se continua a realizar atividade extra-sira, Liliu Loro Nacional Siraceluk, Nunei Rafa no Espírito Nacionalismo para o Estudante Sira Roto. Participa e achar da bandeira Né, Rússi Diretor Nacional de Ensino Secundário Israel, PNTL, Professor Sira Roto no Estudante Sira.